E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, Fabrício aqui da criação Arca de Noé e essa semana vai ser um resumo da semana dessa baia aqui eu vou tentar fazer aqui colheita de ovos, né, todo dia pra gente ver o manejo que eu faço aqui nessa baia depois que eu coloco elas, né então os ovos de hoje vai ser descartado porque ainda não tá galado com ele, né vamos ver quem botou, se tem ovos também e aqui eu não sei essa tá botando, essa branca aqui ela tava botando lá mas aí não sei se elas botaram, vamos ver se alguma dessas outras botou também então eu sei que pelo menos um ovo deve ter aqui vamos olhar aqui, né hoje, lembrando que hoje é terça, né tem um ovo ali, gente, ó tem mais nenhum aqui tem um aqui tá até sujo porque elas estão, tá chovendo aqui, né é, e me parece que é ovo bela mesmo, daquela branca ali, ó um ovo serigadozinho aqui é, ó então primeiro dia, terça-feira, só um ovo tem oito galinhas aqui né, e vamos ver aí a mudança dessas frangas, elas estranham um pouco estressam, né a galinha estressa um pouco, mas vamos ver se ao decorrer da semana aí vai aumentando a quantidade né, provavelmente esse eu vou descartar, que não tá galado com ele, né é, eu coloquei ela com ele ontem então eu vou descartar os três primeiros ovos no caso, os ovos de hoje, os ovos de amanhã e os de depois eu vou descartar é, porque não tá galado com ele o manejo que eu faço é esse e vamos ver aí vamos acompanhando aí durante a semana ver quantos ovos nós colhe aí até domingo vamos ver aí o que é que vai dar aqui nessa colheita vamos continuando aí, gente é, gente mais um trechinho aqui do resumo da semana hoje é, quarta-feira, né e eu tô entrando aqui na baia pra gente colher ovos dessa baia aqui vai ser até domingo eu vou colher aqui ver o que é que vai dar de colheita de ovos, né e amanhã, né eu ainda vou tá descartando os ovos depois amanhã eu vou tá juntando pra gente chocar e aqui tem um de ontem de ontem, né, tá aqui acreditou eu que foi a a branca essa branca aqui, ó que tá tava botando lá na outra baia e eu acho que foi ela que botou ontem o ovo parece muito com o ovo dela vamos ver aí, né se tem quantos ovos tem ali hoje, né será que tem algum aqui vamos entrar aqui pra nós ver deixa eu ver aqui, ó olha, aqui não tem nenhum aqui nenhum e aqui novamente tem um um ovo mais bicudo é diferente desse outro ali não sei de quem vai ser, né pode ser que seja da branca mas mudou muito o formato será que ó olha né, eu acho que não é dessa branca ali não ela deve ter se estressado um pouco pode ser das frangas pode ser de alguma dessas frangas ali que tão botando, né outra é mesmo das das outras galinhas mas eu achei muito pequeno pra ser dessas galinhas aqui grande que elas botam os ovos a brama bota um ovo marrom marronzinho assim não tão escuro aquela pescoço pelado de pedreja não lembra muito bem e essa sura aqui também não lembra muito bem a cor do ovo dela não a sura prata a cinza de ovo azul e essas outras eu não sei ainda a cor do ovo pelo menos dessas duas aqui eu não sei daquela lá é é um ovo também claro pode ser de qualquer uma delas né mas vamos acompanhando aqui e amanhã a gente vê de novo né resumo da semana acompanha aí o restante da semana aí vamos gente mais um dia aqui entrar na baia do pescoço pelado pé de pena né pra gente pegar os ovos ali e ver quantos tem hoje né hoje é quinta elas estão aí ó olha os ovos aqui ó os que a gente já colheu esses dois dias né e hoje é o dia que eu descarto esses aqui vamos ver quantos tem ali e depois é passo a a juntar pra chocar né então vamos ver aqui já tem dois aqui acredito que é dessa daquela galinha branca lá na frente vamos ver o que é que tem aqui hoje olha hoje tem aqui nenhum hoje tem dois ó então duas botou hoje ó né daí fica difícil de eu dizer a vocês quem foi mas como hoje é o terceiro dia os próximos ovos eu já vou tá colocando é pra chocar né esses quatro aqui só deu quatro mas tá aumentando né o terceiro dia a gente já colheu dois o primeiro dia foi um e o segundo dia um e agora dois né provavelmente elas já estão se acostumando aí com o ambiente com o galo também e vão botar bastante aqui quando for é eu acho que no final da semana que vem hoje é quinta lá pra domingo domingo terça-feira talvez dê pra deitar ovos dessa baia vamos ver aí até domingo a gente vai colher aí pra ver provavelmente amanhã eu já vou ter descartado esses quatro ovos e a gente vai começar a juntar pra chocar porque na minha na minha média aqui três três dias o galo já galou elas e já tem ovos galados com com esperma dele aí né com vai nascer filhos cem por cento dele com certeza então vamos esperar aí na expectativa de ter ainda essa franga aqui né ou essa daqui serem de ovos azuis mas vamos ver aí mais pra frente qualquer coisa a gente fala aí mais pra frente alguma coisa aí né vamos lá vamos continuar amanhã amanhã a gente continua aí com o vídeo o resumo da semana colheita de ovos na baia do pescoço pelado pé de pena olha gente aí o resumo da baia hoje é sábado e colheita de ovos aqui né eu descartei aqueles lá que eu falei ontem eu não colhi aqui acabei esquecendo de fazer o o vídeo e não vim aqui olhar tinha só uma galinha botando a branca ali acreditou eu que era a branca e outra vamos ver se aqui tem quantos ovos tem que eu vou deixar aqui mesmo nos ninhos ó tem três aqui gente ó aqui não tem nenhum ali nenhum três então provavelmente ela botou dois um ontem e outra galinha botou dois não sei qual delas aí os ovos eu vou deixar aí no ninho né porque a fertilidade fica mais fica mais fresco os ovos fica mais fértil né então eu vou deixar aí até completar uns onze pra eu deitar uma galinha onze ou treze aí aí eu deito uma galinha lá é com os ovos dessa baia não sei qual é delas que tá botando a outra né eu sei que aqui tá botando é a branca eu sei que tá que o ovo ali é o ovo dela o ovo pintadinho a branca que eu digo é essa daqui ó e também acho eu que já tá ó ó ele cobrindo elas ó já tá galando bem bem mesmo provavelmente é a partir de segunda né hoje é sábado é de segunda que elas vão começar a disparar a postura mesmo já tem duas botando e eu vou juntar os ovos agora boto pra chocar os primeiros e depois boto mais né vamos lá vamos continuando aí o resumo da colheita de ovos dessa baia quando for amanhã domingo eu encerro o vídeo aqui a gente vê quantos ovos tem e depois só volto colocando pra chocar ovos dessa baia em alguma galinha aí é isso vamos continuando aí é gente hoje é o último dia como eu prometi aqui no vídeo né no começo aí que eu ia colher ovos aqui até a o domingo hoje é domingo vamos aqui vamos olhar ali o que é que tem de ovo né hoje eu a realidade foi ontem eu fiz uma poda na assura bem quase drástica mesmo ela tava muito muita plumagem ali na rodinha na croaca e eu resolvi fazer essa poda nela em algumas que eu botei ali pra finalizar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a reforma na baia do pele preta ali né eu fiz algumas mudanças lá das galinhas vamos ver o que é que tem de ovo aqui ó essa daqui ela tava choca quando eu coloquei e formei a baia no começo da semana mas ela já tirou o choco é a cinza de ovo azul provavelmente daqui acho que essa semana ela começa a botar então gente ó vamos ver aqui o que é que nós tem de ovo aqui ó cinco né ontem tinha três hoje tem cinco então as duas estão botando eu não sei ainda qual é a outra eu sei que uma é a branca a totalmente branca lá né mas aqui não tem nem ali então aos poucos elas estão vão iniciar a postura aí eu não sei qual é a outra que tá botando não dessas dessas outras aqui eu sei que a que tá botando é essa branca aqui uma delas eu tô achando que é aquela lá essa pente aqui pescoço pelado aqui ó dos pés azul ali eu acho que tô achando que é ela que tá botando essa daqui mas eu não confirmei ainda não tô esperando aí aos poucos eu vou juntando os ovos e vou tá pra chocar acredito eu que lá pra ter sou quarta eu consigo botar pelo menos uns onze ovos aí pra chocar delas já com ele aí pra gente ver o que é que vai nascer de pintinhos aí né tô bem curioso nessa genética de pena nos pés aí que eu tô montando aqui é fimzinho de tarde aqui já gente tá escurecendo querendo chover mas vim finalizar aqui o vídeo do resumo da semana da colheita de ovos aqui né eu não tô colhendo né porque eu quando eu vou chocar assim eu costumo deixar uns três dias no ninho pra colher a quantidade de média onze onze ovos doze treze ovos e botar pra chocar eu acho que eles ficam mais fértil né mais fresco porque só a galinha mexe lá nos ovos as galinhas na realidade como tem só duas botando acho que elas não vão quebrar ovos até lá não então apesar que eu não costumo deixar com muita galinha assim não aqui tem muita galinha aqui tem oito tem oito ainda nem uma chocou ainda então tem bastante mas tá aí agora eu vou mostrar pra vocês lá as outras galinhas que eu coloquei com pele preta lá vamos ver lá qual foi ó gente vamos entrar aqui acabei de colocar duas aqui elas estão até ali ó né empuleirada ó tem um aqui fiz uma poda nela também hoje é a Asura que tá até na foto lá do do Instagram deixa eu ver se ela desce aqui na foto do Instagram lá é ó tem também a combatente a mestiça né pescoço pelado cinza barbela de boi bem brava briga demais essa galinha mas eu coloquei ela aí ontem à noite eu coloquei essas outras duas aqui ela já tá confusando com elas aí ó mas é tirei aquela vermelha ela não tinha chocado mas o galo ela tá apona ainda mas o galo tava cobrindo muito ela e pra ele e pras outras galinhas né eu resolvi tirar ela ela não chocou só coloquei ela no piquete grande aí deixei essa branca que tá cantando aí ó quero ver se eu consigo tirar mais uns filhos dela ficou a sura também ajeitei a poda dela aqui atrás né ó a rodinha na croaca fiz uma limpa bem grande também aproveitei logo que eu fiz na nessa vermelha aqui essa amarela na realidade né ela é meio amarela ela é pescoço pelado tupetuda e sura ela eu pensei naquela era de ovo azul mas ela não é de ovo azul não essa essa galinha ela é de ovo normal o ovo dela é um ovo bege não sei porquê pra mim ela era de ovo verde mas acontece né aí gente coloquei a cinza vamos ver aí se se vai dar eu tenho que falar pra vocês dos objetivos né no caso essa daqui é tentar tirar a sura sura tupetuda pescoço pelado pele preta né ou barbudo aí pescoço pelado tupetuda pele preta apesar que ela tem barbela dupla não é bem muito interessante não mas o objetivo aqui é tirar pescoço pelado tupetudo pele preta sura nasceu uns pintinhos ali dele nasceu até nasceu um sura filho da cinza né essa daqui é tentar a cor dela a barbela de boi e a crista dela bem pequenininha né a crista evilha vamos ver se vai sair uns filhos aí tupetudo crista evilha ou tupetudo e barbudo pescoço pelado também pode ser que dê certo e pele preta pescoço pelado barbeludo barbela de boi ou barbela com barba né é muita coisa que ela pode soltar aqui e tupetudo crista evilha a intenção é essa pescoço pelado pele preta e a plumagem cinza ele solta muito essa plumagem cinza no caso da galinha ela aprimora muito a plumagem da galinha quando é branca assim que nem essa que tem bastante filhas dele com essa com a outra tupetuda que é da família dessa daqui que é pente e tem uns filhos dela ali que nasceu barbudo e nasceu barbudo e tupetudo ficaram muito bonitos e aí eu botei essa aqui de novo gente porque nasceu uns pintinhos múltiplos ali tupetudo e eu achei muito bonito e eu quero ver se eu consigo tirar mais a maioria é fêmeas dos que nasceu tá até na mãe dele que tava chocando os ovos e tá lá aí gente agora eu vou encerrar o vídeo essas foram as novidades aqui tem tem essa pintada aqui que tá botando eu vou botar ovos pra chocar dela logo logo e uma dessas brancas ou era essa branca aí ou é a vermelha que eu tirei daqui a outra tupetuduzinha pele preta que tava botando de ovo azul e a frisada até colhi os ovos daqui já e a frisada não a ó já colhi os ovos daqui hoje foi três ovos dois azul e um normal foi a tupetuda preta que chocou a tupetuda pescoço pelado que tava aqui preta de ovo azul ela chocou também tem ovos dela chocando e eu vou botar uns ovos dela pra chocar numa galinha junto com os ovos daquela pintada ali que ele solta muita plumagem que nem eu falei aí né ele solta muita plumagem das cor das galinhas e eu quero ver se eu consigo tirar a plumagem dessa daqui né ver o que vai acontecer aí ela tem um pouco de tupete tem uma filha dela ali que nasceu tupetuda sura com a mesma plumagem dela e vamos ver o que vai sair aí desse casal aí né então gente aqui eu encerro foi o resumo da semana e vai sair mais vídeos aí dos pintinhos tá nascendo bastante pintinhos aí vai sair bastante vídeo aí ao decorrer da semana valeu obrigado a todos e até o próximo vídeo aí se Deus quiser